Concurso Caixa Edital 2024, inscrições terminam hoje, 25 de março de 2024. Eu sou Rodrigo Marcelo, concursado e aprovado em mais de 10 concursos públicos. Vamos fazer um bate-papo aqui sobre o assunto, tá bom? Então, gente, as inscrições até hoje, vale a pena fazer, óbvio que vale a pena fazer esse concurso. Um dos melhores editais de 2024 até o momento, devido aí ao número de vagas ofertadas, devido a oportunidade que você vai ter, a segurança que você vai ter. Ah Rodrigo, mas como assim segurança? Podemos falar isso num outro vídeo. A taxa de inscrição é o valor de R$50,00 para técnico bancário e os cargos aí de nível superior, R$65,00. Poxa, Rodrigo, tá salgado, eu sei, pessoal, eu sei, já fiz inscrições aí pra concurso que estavam cobrando R$12,00. Eu falei, falei pra caramba, R$12,00. Eu entendo, mas faço um esforço pra você participar desse concurso. Você tem até as 23 horas e 59 minutos a hora limite pra você efetivar a sua inscrição lá no site da Banca 6 Grand Rio. Você que vai fazer pra técnico bancário tradicional, faça, pessoal, são 2 mil vagas. Pra técnico bancário, seja o tradicional TI, é nível médio, pessoal, sem experiência. E você vai ganhar muito bem no caixa. Tanto parte ali do salário e benefícios. Óbvio que temos que ser realistas. Nesse primeiro momento você não vai ganhar aquele salário astronômico. Mas posso aqui dizer, com toda a segurança do mundo, que você vai estar tendo um salário acima da média. Acima da média. Tem gente que sai da faculdade, nem tira isso. Nem tira isso, pessoal. E também as oportunidades de crescimento que você tem lá dentro. Se você entrar com uma faculdade já, se você entrar formado, ótimo, o banco vai te ver com bons olhos. Se você entrar com experiência também, seja na área bancária ou na área de TI, o banco vai também ver com bons olhos. Então é um leque de oportunidades que você vai ter lá dentro, pessoal. A ideia aqui é você passar da porta. Da porta pra dentro, aí já é contigo. Da porta pra dentro, já é contigo. Aí você se vira contigo lá dentro. Tem que estudar, óbvio. Os materiais estão liberados para download. Vou deixar o link na descrição desse vídeo nos comentários. Você talvez ouviu muita bobagem por aí. A galera falando que não vale a pena fazer. Que o concurso é perda de tempo. Não é, pessoal. Não é. Tem que fazer. Tem que fazer esse concurso aí. Porque vale a pena. Talvez você tá colando aí com gente tóxica. Galera que, assim, ganha pouco. A galera que é acostumada a ganhar ali menos de um salário mínimo. A galera que só reclama da vida. Como você vai crescer se você está cercado de pessoas assim? Não tem como, pessoal. Fica complicado você crescer se você tem um ciclo de amizade que não te agrega em nada. Lembre-se que você é o resultado das cinco pessoas que você segue. Você segue pessoas aí que não te agrega em nada. Galera que só fala bobagem. Que só reclama da vida. Só vive murmurando. Pessoal, você vai ser igual a elas. Não fica atraindo esse tipo de gente pra você, não. Não fique porque é atraso de vida. Tá bom? Atraia pessoas que vão te dar valor. Pessoas, assim, que vão falar coisas boas, coisas maravilhosas. Incentivo pra você estudar, pra você crescer. Fica colando com essa gente aí, não. Tem muita gente aí invejosa que não quer ver o seu melhor. Então, fica aí a dica. Agora é com você. A escolha é sua. Você que tá inscrito, ótimo. Melhor decisão. Você que vai se inscrever. Não demore muito. O site pode ficar lá com problemas. Você pode ter problemas aí na sua conexão. Eu sei. O brasileiro deixa tudo por última hora. Eu sei o que é isso. Já passei por isso. Mas faça logo essa sua inscrição e garanta a sua participação nesse curso. Até o próximo vídeo. Fico por aqui. Eu fui.